Fala galera do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Aqui eu novamente o Alan Alec de Aze, e desta vez vou mostrar para vocês esse prédio histórico aqui na capital paulista que fica no viaduto do Chá, onde temos ali o prédio, por trás dele é a prefeitura da cidade de São Paulo aqui na esquina temos esse prédio que já foi o MASP, aí fechou, depois virou o Mesbla, fechou, virou o Casas Bahia e também fechou e fica de frente para o teatro municipal então esse prédio aqui que eu vou mostrar para vocês, agora é o Shopping Light ele foi construído lá na primeira metade do século 20, do século passado, em 1929 e ele serviu para abrigar a sede da Light, a empresa canadense de energia elétrica até 1999, é quando vira o Shopping Light temos aí dentro diversas lojas de artigos esportivos, tais como Nike, Puma, Adidas e tantas outras que são Outlet então vamos conhecer um pouco galera? aqui é a Rua Xavier de Toledo, número 23 o nome do edifício é Alexandre Mackenzie vamos lá temos aqui o Outlet da Nike vamos entrar para conhecer galera? deixa eu mostrar para vocês os tênis Nike e toda de moda weird moda de roupa então temos aqui os tênis Nike esse modelo aqui é bonito Zuntz esse modelo aqui bem diferente R$199 Air Max o Air Max acima mais colorido uma linha mais geovial esse aqui também olha que lindo é esse por ser de Outlet eu acredito que eu esteja com os valores muito acima dos praticados nas lojas comuns para quem é fã da marca Nike aqui temos muitas opções e modelos olha isso que lindo muito bonito muito bonito esse o solo da Nike bem aderente ao solo só não tem um preço deixa eu ver se tem um preço aqui tem R$499 de R$749 por R$499 então falta um super desconto esse aqui também é lindo olha só galera modelo feminino olha só o lado dele que lindo dá uma olhadinha aqui no preço para vocês olha só de R$1199 por R$999 desconto aí de R$200 olha quanta opção galera se você não é de São Paulo e estiver a passeio aqui na capital vale a pena fazer uma visita para conhecer as lojas e quem sabe até adquirir um par desses olha isso Nike Kurt tem um cheiro bem agradável daqui eu estou sentindo vamos ver o preço de R$579 por R$429 muito bonito vou só mostrar assim para vocês porque a gente precisa ir em outras lojas para o vídeo não ficar muito grande também somente na Nike caso vocês queiram que eu faça um vídeo apenas na Nike vocês me avisem aí nos comentários que aí a gente faz um vídeo somente mostrando os modelos Nike eu estou mais na parte feminina deixa eu ver o preço desse de R$749 por R$549 está aqui por ser loja de Outlet muitos desses modelos já estão são os últimos pares olha que legal e frutinho também olha só para você papai e mamãe queira comprar para o seu filhote olha que lindo muito legal deixa eu ver o preço desse para R$179 esse preto R$199 a molecada tem muita opção também de estar na moda desses R$199 roupas para prática de esportes corrida não sei se tem para natação vamos dar mais uma olhadinha ali para frente tem mochila também vamos ver se a gente encontra aqui os choques são aqueles com molas vou perguntar aqui para o vendedor e já voltamos então galera conversei aqui com o vendedor e ele me afirmou que aqui nessa unidade Outlet não tem modelos choques somente a unidade Catarina que fica lá em São Roque interior de São Paulo que segundo ele é o maior Outlet da Nike no Brasil agora olha esse modelo que legal deixa eu mostrar o valor aqui para vocês aqui não está tão caro de R$5,49 por R$4,49 R$100 de desconto esse outro também esse modelo eu nunca vi super 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 eu acredito que seja assim a sua pronúncia olha que legal para quem tem o pé R$4,44 esta é a opção está aqui R$5,49 R$5,49 quanto modelo legal galera agora vamos ver aqui as mochilas mochila acredito que seja bastante cara esta está R$200 R$ aqui não 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 ele Ok Agora vamos para Adidas ou a Puma que vier primeiro Para quem gosta de uma moda jeans mais tradicional Aqui tem a Outlet Kelvin Klein É grande hein Quer dizer tamanho médio Kelvin Klein Também tem Lacoste Para quem gosta da marca do Jacaré E Adidas fica lá do outro lado Vamos lá na Adidas Depois iremos na Puma Aqui tem diversas e diversas lojas Outlet Tem lá embaixo tem mais Então vamos lá Tem academia aqui também Tem 15 sneakers Smart Fit Olha lá, a fila também, eu não havia citado né, então a fila fica de frente para Adidas, concorrente direto da Nike, logo de cara a gente já vê aqui alguns itens, por exemplo essa mala aqui não está caro, é uma mala de viagem, 400 reais, a camiseta linda, a marca, deixa eu ver quanto está custando, 99 reais, acho que todas essas aqui, esses modelos estão custando 29 reais, e está com desconto de 20% em toda a loja, vamos uns tênis galera, algo de cara, olha que modelo bonito, 300 reais, é bonito esse modelo, esse modelo aqui também é muito bonito, E o legal é que as lojas elas não são muito lotadas, dá para você até receber um atendimento personalizado, esse modelo aqui está mil reais, bem confortável, material bem flexível, deve passar muito bem, aqui é a parte mais feminina, os chinelos Adidas, 149 reais esse modelo aqui, esse aqui diz que é saldo de 1.200 por 799, não sei não, modelo lindo, saldo bem, pela textura, com certeza adere bem ao solo, ele é muito leve, as bolas Adidas de futebol, basquete, acho que tem futsal também, olha que legal, essas meias aqui pessoal, são três pares por 29 reais, 29 e 99, 30 reais, acaba saindo para 10 reais, legal né galera, por ser Adidas e tem com várias cores, três pares, esse aqui, meia sucote, 39, esse conjunto aqui, aqui pessoal, as ideias, futebol, de campo, e fixal também pessoal, aqui ó, quer dizer, eu acredito que seja de futebol, como eu não conheço muito de futebol, Champions League, essa de cano longa? 39, de 120 por 39, esse aqui já é cano longa, deixa eu pôr de volta aqui na, moda infantil também, as camisetas, duas, times que são patrocinados, pela marca São Paulo, deixa eu ver mais, Flamengo, deixa eu tirar essa aqui, essa tá custando 200 reais, pra quem é flamenguista aí, ou do Rio, tiver uma passeio em São Paulo, vale a pena, aí tem aqui, meia estação, conjunto, por 450 reais, tá aqui ó, a calça, e a jaqueta, com bolsos laterais, contendo zíperes, por ser a Outlete tem muita opção, de peças baratas aqui, vamos ver ali, a partir de 69, mas eu encontrei peça aqui, que eu acredito que seja mais barata, deixa eu ver aqui, essa peça é 99, para as meninas aí, que praticam esporte, deixa eu tentar tirar uma aqui, só um momento, aqui pessoal, 69, o preço ele era, 150, 69 não, enganei, 99, ah, mas depende do tamanho, porque tem peça aqui de 79, é a mesma, 79, e a mesma peça, eu acredito que vai de acordo com o tamanho, essa que eu estou devolvendo, é 99, camisa do Bayern de Munique, olha que bonita, vamos ver o preço dessa, essa está sem preço, mas como fala que é a partir de meia, a partir, não, não tem o preço aqui, que pena, senão eu falaria para vocês o preço dela, para quem é torcedor de time, gringo, vale a pena, deixa eu devolver aqui, vamos lá, vamos para outra loja pessoal, olha, olha quanta jaqueta legal, essa está com 120, aliás, desculpa, 20% de desconto, deixa eu ver qual o valor dela, que pena, arrancaram o preço, eu vou tentar descobrir aí, eu falo aqui para vocês, vou pausar aqui, vou descobrir, vou falar para vocês o preço desse conjunto aí, acabei de descobrir aqui pessoal, o valor, vocês não vão acreditar, 320 reais o conjunto, peça sem defeito algum, olha só, e ainda tem 20% de desconto, sai por 256, e esse valor 256, você divide em até 6 vezes sem juros, você vai pagar 6 de 42 reais, olha que legal, o que vocês acham, deixa aí nos comentários, a sua opinião, olha só que legal, é isso, eu vou pausar aqui, para a gente ir para outra loja, senão o vídeo vai ficar longo demais, pronto pessoal, agora estamos aqui na entrada da Puma, é uma loja um pouco menor, também Outlet, e é a marca que patrocina Neymar, vamos entrar, vamos dar uma conferida, lá de cá, as camisetas, 30% off, as vermelhas, olha que lindas, os tênis, aqui é a parte feminina, esse parafigo custa 3,79, a parte masculina, olha quanto tênis legal galera, esse modelo aí, os 3 custam 3,99, cada parte, as chuteiras, essa está de 4,39, que é 3,99, na hora, isso aqui já é mais um futebol society, olha essa preta, que linda, preta com cinza, esse para aqui está 3,79, outro, mesmo no D, mas de cor diferente, está um pouco mais barato, 2,99, a parte, de, aqui é palmeirense, eu nem sabia que a Puma, era patrocinadora do Palmeiras, mas está aqui, deixa eu pegar uma mais tradicional aqui, para vocês verem, aqui, vamos ver quanto que ela está custando galera, agora, deixa eu ver aqui, essa daqui está custando 329,90 centavos, para quem é palmeirense, está aí, essa é a opção, promisetas, o seu time, que são oficiais, e uma jaqueta, deixa eu ver se é o conjunto, acredito que seja, pelo peso, é o conjunto, bonita né pessoal, deixa eu pegar aqui o preço, para mostrar para vocês, esse conjunto, R$ 500,00, comentações, então é isso, se você gostou, curta, compartilhe, deixe seu comentário, deixa aí, nas sugestões, o que você gostaria, que eu visitasse, aqui na cidade de São Paulo, para mostrar para vocês, pode ser cultural, pode ser, literário, esportivo, a gente, faz a visita, e quem sabe, até mesmo, eu posso, citar o seu nome, aqui, em nossos vídeos, só isso pessoal, foi,